Quem é que ainda não assistiu ao filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa? Um sucesso no cinema que foi estrelado pelo jovem ator britânico Tom Holland. Bom, tô falando dele, tanto do filme quanto do ator, mas o assunto não é sobre cinema. E sim sobre saúde mental. Mas, Tati Simon, o que isso tem a ver com o artista? Tudo. O ator decidiu dar um tempo aí das redes sociais, porque, segundo ele, ele estava se sentindo pressionado e cobrado demais, tendo a sua saúde mental afetada. Entenda melhor na nossa recetagem. Telona dos cinemas, ele é corajoso, destemido. O super-herói Homem-Aranha é interpretado pelo ator Tom Holland, que na vida real é tão humano e sensível quanto os fãs dos personagens da Marvel. O ator de 26 anos é o mais recente jovem artista a discutir publicamente como plataformas como o Twitter e Instagram podem ter efeitos nocivos, seguindo os passos de outros artistas, como a cantora e atriz americana Selena Gomez. Em um vídeo postado no Instagram, o ator falou sobre os efeitos prejudiciais para a saúde mental que as redes sociais podem ocasionar. O jovem ator afirmou que, abre aspas, Acho o Instagram e o Twitter superestimulantes, opressores. E seguiu dizendo, abre aspas, Me pego preso em uma espiral quando leio coisas sobre mim online e, no final das contas, é muito prejudicial para o meu estado de saúde mental. Decidi, então, dar um passo atrás e deletar o aplicativo, fecha aspas. Segundo a psicóloga Caroline Ferraz, cada vez mais os internautas estão sendo invasivos, com uma falsa coragem para criticar ou comentar sobre o outro nas redes sociais. Cada vez mais nós podemos perceber que as pessoas estão tomando coragem de falar coisas que elas não falariam, por exemplo, cara a cara. Então, o número de comentários invasivos, indelicados, que deixam a pessoa que está, seja num vídeo, seja numa foto, desconfortável, ela tem crescido muito e isso abala muito a autoestima, independente de idade, né? Se na adolescência a gente vem falando que já é tão difícil, em qualquer fase, receber uma crítica para uma pessoa que, às vezes, tem uma autoestima mais fragilizada, que, às vezes, está passando por um momento mais delicado, isso pode vir como um peso, como um gatilho muito grande, e esses comentários, eles têm como se fosse uma sinceridade, né? Que mascara a falta de educação. Então, as pessoas estão deixando esse pensar no outro, esse carinho e cuidado com o outro, com as outras realidades, e impondo a sua liberdade de expressão a qualquer preço. E pondera quanto aos adolescentes. Sim, os adolescentes, eles podem, sim, ser mais vulneráveis às redes sociais, né? Às vezes, as influências das redes sociais, porque é na adolescência que nós formamos essa autoestima, né? A forma como nos vemos, ela é principalmente moldada durante a adolescência, onde nós temos muito contato com as outras pessoas. E, hoje em dia, não é apenas esse contato com as pessoas que estudam no mesmo local, as pessoas da família, mas nós estamos hiperconectados ao mundo inteiro. Então, nós temos, sim, né? Na adolescência, muitas pessoas, muitas realidades diferentes para servirem de comparação. Isso pode se influenciar na saúde mental e também na percepção pessoal que esse adolescente vai ter de si mesmo, ficando mais vulneráveis, às vezes, à comparação, à baixa autoestima, né? Um relatório sobre o assunto foi divulgado recentemente por estudiosos no Reino Unido. E a pesquisa mostrou que a saúde mental, o bem-estar e a autoestima dos adolescentes já estão sendo prejudicados pelo uso intensivo das redes sociais. Há alguns anos, a estrela Selena Gomez observou que a rede social tem sido, segundo ela, terrível para a sua geração e fez um apelo às pessoas que estabeleçam limites de tempo para suas atividades online. E não somente, outros artistas internacionais como Ed Sheeran, Camila Cabello, Demi Lovato também se retiraram das redes sociais por determinados períodos de tempo. Para a psicóloga, é fundamental ver figuras como Tom Holland dispostas a falar sobre a saúde mental em meio às redes sociais. Eu acredito que esse posicionamento, né, de muitos artistas hoje, como o do Tom Holland, ele tem feito, sim, muito bem a muitas pessoas, porque muitas vezes a gente precisa dar um pause, parar de olhar tanto para o outro, né, para as redes sociais, para fora de nós, e voltar um pouquinho para dentro, né, para entender quem nós somos, o nosso valor. E o nosso valor, ele não pode ser comparado o tempo todo. E isso muitas vezes acontece na rede social. Estamos sempre comparando realidades muito diferentes da nossa, como se fosse uma pressão para seguirmos um padrão. E blindar-se contra os haters e manter a saúde mental sempre equilibrada é uma tarefa quase impossível. Então, o que podemos fazer é aprender a distinguir essa influência como uma influência boa, construtiva, construtiva, e aprender a identificar as que não são, né, as que geram sensação de comparação, de inadequação, e aprender a retirar tudo isso, né, fazer um filtro de quem nós seguimos. E aí E aí E aí E aí